Saudações campeões, tudo bem? Hoje nós vamos falar do comando partida direta, a pedido de um inscrito do canal. Professor, faz um vídeo explicando os principais defeitos do comando partida direta. Então, comando simples, mas existem alguns detalhes que na hora que o técnico vai resolver a falha, principalmente quando ele aperta a botoilha, ela entra, ele tira o dedo, ele sai. Essas falhas nós vamos mostrar agora, beleza? Eu vou te mostrar um comando tipicamente correto e depois eu vou te mostrar um comando feito com outro pensamento. O outro, o técnico teve ali, o eletricista teve ali uma ideia, ele fez o comando, mas não se atentou nesses detalhes. Depois que o disjuntor motor, ele está em falha, exemplo, ele está em falha, se você apertar a botoilha aqui, ele não pode entrar. Está vendo? Estou apertando a botoilha aqui, o comando não está entrando. Por quê? Deixa eu acertar aqui a imagem. O disjuntor motor está em falha, por causa de alguma sobrecarga, alguma coisa que ocorreu. Enfim, ele está em falha. Então, ele não entra, ó. Mas, se eu ativar aqui, rearmar o disjuntor motor, ó, eu vou ter a ação da botoilha agora, ó. Beleza? Olha lá, ó. O contator está entrando normal, ó. Olha lá, ó. Vou mostrar para você, ó. Por que isso acontece, ó? Ó, se eu desligo aqui e aperto a botoilha aqui, o meu comando está totalmente certo. Ó, nada acontece. Está certo? Por quê? Ó, desliguei aqui de novo, ó. Liguei ele novamente, ó. Está vendo o comando passando aqui, ó? Ó, vou soltar o fio para você ver, ó. Está vendo, ó? Comando passando aqui. Esse fio aqui é o botão verde. Esse aqui, ó. É do botão verde. E esse aqui é do selo, que é daquele botão vermelho, ó. Esse é o vermelho. Esse é o verde. E esse é do botão vermelho. Está vendo aqui que eu estou... Como que foi feito o meu comando? Tenta arriscar aí no teu caderno. Observou? Como que está feito o comando? Ó. O botão verde aciona aqui, ó. No 14. Passa aqui. E alimenta a 1 aqui. Está vendo? E depois o selo, que é a botoilha 2. Ela fica aqui. Tá. Eu vou te explicar o que acontece. Tá? Ele está falando que chega na botoilha. A botoilha, às vezes, ele aperta o verde aqui. E ela entra. Ele tira o dedo e ela volta. Por que isso acontece? Eu vou te explicar quais são as situações que acontecem. Primeiro. Vou te mostrar aqui, ó. Comando correto é esse aqui, ó. Que não tem atividade quando ele está desarmado. Desligado. Ou atuado. Aperta o botoilha aqui. Você vai ver lá o contator entrar, ó. O botão aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Show? Agora eu vou te explicar. De maneira. Tranquila. Tá? Por que que ocorrem essas coisas? Por que que acontecem essas coisas? Eu vou te explicar agora. Uma das situações é essa aqui, ó. Tá? Uma das situações é essa aqui. Eu vou te mostrar agora. Por exemplo. Esse cabo aqui, por exemplo. Esse cabo que está vindo aqui, ó. Quem faz a instalação, geralmente, ele costuma fazer o seguinte. Como eu estou setando aqui, ó. Eu estou setando aqui. Tá? Geralmente, a pessoa faz isso, ó. Ele vai setar aqui, ó. Ao invés de ele fazer isso aqui, ó. Ó. Ele vai e faz isso aqui, ó. Coloca por cima. Tá vendo? Ó. Então, fica direto entre 13 e a 1 aqui, ó. Quando ele faz isso, ó. Ele tira esse fio daqui. Tá? Que deveria estar aqui. E coloca aqui. Ele fica direto aqui, ó. Acionando direto aqui. Ao acionar direto, quando ele apertar a botoeira, pode estar desligado aqui, ó. Ó. Eu vou mostrar pra você. O colega que quer saber, eu vou te mostrar, ó. Ó lá, ó. Eu tiro o dedo, ó. 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 Se eu ficar com o dedo aqui, ó. Beleza, ó. Isso acontece mesmo... Com o disjuntor desligado. Ele tá desligado, não tá liberando tensão aqui o trifásico. Mas, como eu passei o start pra entrar aqui, ele vai entrar. Ele vai ficar entrando toda vez que eu apertar. Quando eu tirar o dedo, ó. Tá vendo? E existe uma outra situação também, que quando você aperta numa situação normal, tá? Uma situação normal, digamos que você tá tudo correto. Isso aqui é o relé. Eu tô utilizando o relé de tempo aqui, ou o relé de tempo daquele termomagnético, ou o disjuntor motor, que é uma proteção. Agora, digamos que eu... Que é o... Isso aqui, ó. É o ouro que eu tô falando. Isso aqui, ó. Isso aqui tá lá no curso do eletricista especialista, explicado detalhadamente, hein. Como que é feito diferente? Pode acontecer no botão da botoeira. Às vezes você... Aperta aqui, ó. Ele liga, você escutou ele bater? O que você faz? Ó, ele não firmou, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo, ó? Porque geralmente quem faz o comando, às vezes pega esse jumper aqui e coloca aqui em cima. Tá vendo, ó? Aqui, aliás, aqui é a entrada de alimentação do botão vermelho. É o número 1. Aqui, o jumper tem que sair do 2 para o 3 da botoeira NA. E eu vou te mostrar como que isso acontece. Eu irei voltar o desenho aqui, ó. Ó, a configuração de novo aqui, ó. Como tava, vou tirar daqui, ó. Ó. E o contator não vai entrar de novo, ó. Deixa eu só fazer pra você aqui. Ó. Pronto. E tem um outro problema também, que eu vou te mostrar também o que acontece. Eu voltei pra aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tá certo o que eu tô fazendo aqui. Tá? Não, é embaixo. Isso aqui é em cima, isso aqui é embaixo. Isso aqui é aqui, ó. Voltar pra aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu te mostrar aqui. Vou voltar aqui, ó. A ligação novamente. Ó. Essa tá correta aqui do jeito que eu fiz. O estácio tá... Tá... Tá setando embaixo aqui. Agora. Não vai ligar porque o contator, o disjuntor motor tá desligado. Ó. Não vai entrar. Ó. Não entrou, não aconteceu nada. Se eu ligar o disjuntor motor, pode acontecer que ele funcione. Aí. Vai funcionar agora, ó. 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 Vou mostrar pra você, ó. Tá vendo? Passando lá o contator lá, ó. Ó. Agora eu vou te mostrar uma outra situação que acontece quando você... Quando o técnico erra essa ligação aqui atrás, ó. O jumper que vai pro 3 tem que sair do 2. Geralmente, alguns colocam em cima. É por isso que quando ele seta aqui... Vou te mostrar agora. O momento que eu vou te mostrar agora. Deixa eu só... Bom, vamos lá. Eu passei o jumper pra cima, igual alguns fazem. Que tá errado. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o cabo do 2. Do botão vermelho. Esse aqui desliga. Esse aqui dá o start. Do botão que sai do botão verde. Se ele fez o jumper por cima assim, ó. Direto aqui no terminal. E não saiu daqui, ó. De baixo pra cá. Vai dar errado. Vou te mostrar agora, ó. Tá funcionando? Tá ligado lá? Beleza. Ó. Ligou. Ele... Ele liga e desliga normal. Ó. Ó. Você pode... Olha lá, ó. Ó. Liga e desliga normal. Só tem um porém que eu vou te mostrar agora. Se esse botão aqui, se esse bloco de contato aqui tiver com falha, eu vou soltar o cabo. Tá, ó. Suponhamos que ele esteja com falha. Esse contato está com falha. Não tá conduzindo a tensão. Então, como ele jumpiou aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Ó. Vou apertar, ó. 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 Olha lá. Enquanto eu seguro aqui, ó. O pessoal vem e bota um pedacinho de madeira aqui. Igual eu vejo. Alguma peça aqui. Prende o botão aqui. Beleza. Se ele estiver protegido aqui pelo... Pelo disjuntor motor, conforme nós fizemos ali, não vai acontecer nada. Ele vai... Se houver uma falha, ele vai abrir. Porém, na hora que ele fechar o disjuntor motor aqui, o contator entra. Por exemplo, eu vou te mostrar agora, ó. Vou ligar, apertar, segurar aqui, ó. Segurei. Estou segurando, ó. A minha mão tá ali. Segurando. E eu vou desligar o disjuntor motor, ó. Desliguei, não desliguei? Só que se tiver alguma coisa escorando aquele botão ali, olha o que vai acontecer, ó. Quando eu ligar o disjuntor motor, o contator vai entrar imediatamente, ó. Ó. Tá vendo? Esse selo aqui, ó, que sai da 2, não tá acontecendo nada com ele. Tá? Beleza. Ponto. Esse... Esse é um dos pontos que... Que nós... Que nós avaliamos. Esse é um dos pontos que nós avaliamos aqui. Pra você analisar. Vai escrevendo tudo na sua caderneta. Próximo. Vamos agora fazer uma outra situação pra você entender aqui. Vou voltar lá como tava. E vamos trabalhar aqui agora, ó. Marque bem que eu mostrei o erro de montagem aqui. Mostrei o erro de montagem na botoeira. E tô mostrando... Vou mostrar o erro de montagem aqui também, ó. Aqui não é erro de montagem. Aqui é falha mesmo. Quando esse cara aqui falhar. Tá bom? Momento. Pronto, campeão. Voltei a ligação como tava, ó. Tá vendo? Se acontecer algum imprevisto. Ele vai... Ele tá trabalhando certinho aqui. Tá? Agora nós vamos voltar aqui, ó. 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 Chegamos que você... Que você ligou. Tá? Nesse caso aqui, ele vai entrar normal. Tá vendo? Se ele desligar, não vai entrar. Ó. Tô apertando a botoeira, não tá entrando. Se eu fechar aqui, ele vai entrar. Porém, tem um problema. Que acontece também. Se eu cedo que sai da 2, tiver com falha nesse contato aqui, ó. No contato 1314. Ó. Tá certo? O contator vai abrir. Então, se eu apertar aqui, ele entra lá, ó. Porque eu tô setando aqui, ó. Ó lá, ó. Beleza? Se eu tirar o dedo, ó lá, ó. Se eu tirar o dedo, ó lá, ó. Ó. Porque tá faltando... Tá com problema no contato de selo. Peraí. Cadê? Cadê aqui? Tá chamando o vovô? Tá gravando. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Deixe nos seus comentários as suas perguntas. Depois eu vou explicar a você como é o procedimento. Vou mentir só. Explicar a você como é o procedimento pra você resolver a falha. Tá? No passo a passo pra você dar a solução. Usando o alicate, o perímetro, usando o multímetro e tudo beleza. Se você quiser saber das informações completas sobre todas essas questões de falha, de comando, em campo, lá no meu curso do eletricista especialista, você vai encontrar as aulas completas de comando que eu te mostro passo a passo das falhas e dos problemas em campo. Curta, comente e compartilhe. Estamos juntos. Segue firme. Daqui a pouco eu volto.